Olá pessoal! Tudo bem? Tudo bom? Gente! E aí pessoal, vamos lá para a parte doida aqui do mapa Sobreviva se você for capaz, Mavis Eu tô bem aqui pelo do pai, né? É, e o papai tá indo, pega Ai! Ah, minha filha, assim também é complicado, né? Tu me fez falecer O papai faleceu Ele faleceu Oi, meu amor, peraí que o papai tá chegando aí Não, não, morre, pega Vai, parta por papai Parta por papai Isso é muito fácil, pai É muito easy Tem que olhar bem de perto, né? Ô, Duns Ô, não entra aí tudo isso Dirame, tu tá doido Ô, Guigui tá doido Ô, Guigui tá doido Ô, Guigui tá doido Ô, Guigui tá doido Hum, ah, é, pra Mavis é uma máquina Cadê esse aqui, ponte aqui, ó? Uh, chegamos, pessoal Vamos sobreviver Vamos Ai, que dado, pai Vamos Vamos Não pode tocar nesse tojo, então eu curo O que, amor? Nesse tojo aí Nesse tijolinho? É Porque Faz nós falecer É Menina, amado Pai do céu Ai, meu Deus Tem lava aqui embaixo, gente Menina, vai queimar nós Esse jogo é muito legal Esse jogo é muito legal Então você tem que jogar É, pessoal, depois Se inscreveram no canal Deixaram o like Vocês Ah, eu se inscrevo também lá no raio de sol, Edith É Conseguimos escapar? Ah, flash 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 Ah Ah Tu não me falou, filha Que tem que pular rápido Lá vai, papai Vai, pai Eu morri Eu morri também Que eu tô pegando Ah, mãe, pessoal Pessoal, eu quero botar A conta aqui no celular Conta nesse celular aqui Pros meninos jogarem Ui Ai, ai, ai Ih O sapatete vai sair por aí Pra gente, gente Ah Fica rodando, ó Puxa Ele vai levando a gente Olha, pai Até Eu vi a inturidão Ah, eu tenho que aprender A me movimentar melhor Ô, pai Eu acho que tem que ir devagar, pai Então você vai Você tem que parar Hum, mas só que ele não para, amor Tá conseguindo? Assim Assim, ó Como é que eu paro? Você para Que você tem que ir Ah, é? É Ai, é, né, filho É verdade, ó É verdade Eu não sabia Ai, gente, para É Tá bom Vai É, e o que? É por isso que a gente não estava Que eu cheguei pra achar É, eu pensava que era direto Tinha que Pera aí, pessoal Confia 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 Que nós vamos passar Ô, pai Eu estava bem aqui Ô, pai Eu estava pensando Que eu ia Eu estava pensando Que eu ia pro céu Tu vai pro paraíso Filha meu Mas eu estava bem aqui, gente Bem aqui, ó Hum Hum Tô chegando aí Tô chegando aí Vem, pai Ah, eu morri Faleci de novo Passou? Passei Pera aí, eu vou tentar essa aqui Se eu não conseguir, pessoal A Mavis passa pra mim É Eu vou tentar Esquece Esquece Vai, filha A Mavis é pro A Mavis é pro A Mavis é pro Pro, pro, pro Pro Que Que ela chante Oxe Tem que ter velocidade Minha filha Ah Pula, 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 pula Pula, pula Mavisinha Meu bem Isso, filha meu Essa Mavis é uma máquina Hum Olha aí, ó Hum Eu vou Eu vou Eu vou jogar Começar a jogar Roblox Direto agora É Pra ficar Não ficar pra trás Já que eu já quero Que os meninos Gravem, né Olha onde eu tô Chegamos? Não Olha o nosso objetivo Pessoal, não se esqueçam de Não, não é o objetivo Não Não O nosso A conclusão, né Do Dessa parte aqui Olha aqui O check-in Ponte O papai é pro Olha o meu Essa lava é bem bonita Hum Interessante Interessante Eu cheguei aqui Com vocês O Guilherme chegou O raio de sol Edith Ai, gente Meu Deus Essa lava O Guilherme Tá bem aqui Já dando pra gente Pareci O Guilherme chegou O Guilherme tá ajudando Tua gente Gente O Guilherme chegou O Guilherme chegou Olha o Guilherme Olha o Guilherme Olha o Guilherme Quando é que o Guilherme Vai botar o nome dele Pra vocês saberem Quem é ele É Ele falou Que ele botou Sem querer Esse nome aí Ah, o Gabriel Não pulou Palhaçada Palhaçada Cadê tu papai Eu tô aqui no começo Ainda Oi Guilherme Confia no pai Filho Confia no pai Que o papai é pro Tô aqui, filho Filho meu Tô subindo as escadas Tem uma alavanca aqui Tem que apertar Essa alavanca Ela apertou Essa alavanca, filha? Tentei É pra passar Ah é Tem que passar aqui A ponte Eu Eu O papel Vai ficar tão pro Mas tão pro Você viu só aí? O Guilherme Tá lá na frente O Guilherme Tá lá na frente O que que tem lá na frente Gui? Inscreva no canal pessoal Inscreva no canal Para editar o edit Pacu 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 De peixe frito Não Pirar Pirar Ai como é que Como é que a gente passa pra ali Ai gente Eu caí Pareci Eu caí também Eu não consigo passar Já pode dar um salto Tão Grande assim Filha Gente Vocês viram aquele vídeo Que ele Que eu tava lá Vintando pra Sofia E ele davado um vídeo Foi filho A gente não queria te Ó Eu não consigo passar Dessa parte aqui Cadê tu Guilherme Peraí Dá pra que Guilherme Passar aqui pra mim O que foi filho meu? Eu tava quase Oi Oi Tudo bem? O que foi daqui Eu não consigo passar daqui Ó Passa Que eu tô Pra família Eu tenho que ter Porque essa parte é difícil Vai Pega aqui pra nós Passa aqui pra mim Passa pro papai Peraí Deixa eu te levar lá Ó Não consigo É muito difícil A parte de curar é É Vai filha meu Menino conseguiu Calma pai Tem outra Lá vem papai Lá vem papai Lá vem papai Lá vem papai Só não se esqueçam de se inscrever Hein Deixa o like Canal do canal do Raio de Soledit 400 inscritos Se a gente vai chegar A 100 Ai tem que chegar na pontinha Quando a gente chegar A 100 inscritos Pessoal A gente vai A gente vai gravar um vídeo aqui De agradecimento Que não é Não é Não é Pessoas fake Né Não é São pessoas mesmo São inscritos mesmo Que gostam aqui do Do conteúdo Do canal Eu sou bem de x Bem de x Bem de x Bem de x Eu como tô gordo Que nunca tá nem subindo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Não vai cair Eu tô aqui Cadê tu pai Cadê essa fada Eu buguei E agora Tem que passar por cima Aqui Eu pensava que fosse Por baixo Passar direto Meio que sim Passei Ah Na última Eu Na última Eu caí Pois é O que a gente vai comer O que vocês querem comer X salada X salada É bom O miojo 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 Sopinha Naruto Miojo Só me lembra de Naruto Miojo Me lembra de Naruto Hinata O papai queria colocar O meu nome de Hinata Era pra ser Hinata Teu nome, filha E Tua mãe que não deixou E Pensava que me deu X salada Hum Boruto Boruto De hambúrguer, né Uhum Ele gosta de hambúrguer O Naruto já gostava de lame É Sofinha Ah Miojo Ah Eu Vou tentar essa aqui, filho Tá Última E eu passo Que você Tá Tá, vai Mais aqui Um Dois Três Quatro Cinco Uhum Tá chegando no final, filho Eu tô Cinco Mais que cinco Eu tô nessa torre enorme aqui, né, filha Não, onde eu tô? Eu tô Nessa torre enorme aqui, ó Eu subi, filha Mas aqui tem só um ridente Eu não vou pular nesse ridente, não Tem que pular Por cima? Sim Por aqui, então Não Deixa eu te moitar, pai Esse ridente não mata, não Ô, bicho Não, não quero, não Esse ridente não mata, não Tem que ficar aqui? Esse ridente não mata, não, pai Ah, é? Ah, é o que eu tenho? Faz tempo que ele não vê uma escova de dente, filha Olha Ah, olha esse rosto Olha quanto dente Filha, a gente tá dentro da boca do dragão Nossa, a boca do dragão é pequena Nós fomos engolidos Meu pai amado Olha Parece aquele jutsu do Jiraiya Né? E Naruto Naruto E agora, vamos dar pra cá Eita Meu Deus, a gente foi chandada Tu viu o que aconteceu com a gente? Filha, a gente tem que pular A gente tem que pular daqui direto, né? Não 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 Ah, tá Conseguimos, conseguimos Ai, eu tenho que pular mais na ponta Ai, eu também Eu morri É mais difícil isso aqui Tu já passou isso aqui, filho? Ele tá Eu tenho que pular na pontinha E a gente tá em qual, filha? Dez assim Eu tô três a mais Hum Guilherme, tô muito fascinando O Guilherme é pró O Guilherme é pró O Guilherme é pró 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 O Guigui é pró O Guigui é pró Tu já passou, filho? Tô passando bem aqui Eu tô no último Eu tô nesse aqui ainda Só que eu não consigo Passei Algo de errado Algo de errado não está certo Olha, pai Tem gelo bem aqui Mas ele não é de foda Gelo Agora ele é um dragão de De Um dragão de De gelo Olha Tem gelo bem aqui dentro dele Tá, tá, pessoal A gente vai Ver que a gente vai comer Agora Se gostar Se gostou do conteúdo aí Do joguinho Deixa o like Se inscreva no canal Ela tem 14 minutos de vídeo Ah, eu vou conseguir, filha meu Tu tá conseguindo Uh, consegui Chegamos aqui Fala, pessoal, Marcos Deixar o like Se inscrever no canal Tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau